Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com a nossa série de estudos da obra Depois da Morte de Léon Denis. Após uma breve pausa para as festividades do final do ano, os compromissos dessa época, estamos de volta já em 2019, bastante dispostos e animados a seguirmos adiante nessa obra magnífica, conduzidos pelo pensamento de Léon Denis. E como vimos fazendo nos estudos anteriores, ainda na primeira parte da obra, seguimos com a nossa jornada pelo passado, pelas civilizações, religiões e povos do passado, buscando com Léon Denis aquele fio condutor que une todas elas, que ele chama na sua obra de a doutrina ou a ciência secreta. Um conjunto de ensinamentos espirituais que, para além dos aspectos exteriores do culto, para além das formas, das diferenças externas, estava presente em todas essas tradições espirituais, nos mistérios, nos iniciados, nos círculos esotéricos, enfim. Ali existiam alguns ensinamentos, algum conjunto de conhecimentos em torno da vida, do universo, do próprio ser, que perpassavam todas essas civilizações. Elementos em comuns, porque oriundos do mundo espiritual, oriundos da espiritualidade superior. E que Denis vai aos poucos nos demonstrando que o Espiritismo veio resgatar esses ensinamentos e ampliá-los. Portanto, ele vai buscar esses gérmenes de grandes verdades que lá já estavam. Vem retirar o que foi acrescentado de concepção, de criação puramente humana, superstições, ilusões, deturpações. Então, vem separar o joio do trigo e acrescentar mais coisas. Desdobrar esses conhecimentos em novas consequências filosóficas e morais. Então, o Espiritismo recupera, ressuscita essa doutrina secreta, que não é mais secreta, agora é acessível, deve ser abrangente, deve alcançar a todos e vem explicar melhor esses pontos que lá estavam. Então, é com essa finalidade, é preciso nunca perder isso de vista, que a gente tem feito essa jornada pelas civilizações do passado com o Leão Denis. E já conversamos até agora sobre a Índia, falando tanto do hinduísmo, como também do budismo, das duas revelações que tiveram ali o seu berço. Falamos também já da grande, da conhecida civilização egípcia, com todo o seu conhecimento acerca da morte, da transição, da vida para a morte, astronomia, etc, etc. E hoje nós vamos adentrar em uma outra civilização que, sobretudo para nós ocidentais, tem uma importância capital. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que as bases do pensamento ocidental, da filosofia ocidental, vão repousar sobre essa civilização, sobre o seu legado, de todos os seus pensadores. Vamos conversar hoje um pouco sobre a Grécia, Elad. Essa Grécia que, como vimos até no episódio passado, herdou muita coisa, sobretudo do Egito, mas que teve aí também a sua importantíssima contribuição para o mundo, para as sociedades do porvir. E também trouxe aí um legado muito especial em termos de pensadores, de concepções filosóficas, que deram os fundamentos do pensamento, sobretudo do pensamento ocidental. Então, hoje nós vamos conversar em torno da Grécia, no capítulo 4 dessa primeira parte do livro Depois da Morte, em que León Denis começa assim, entre os povos de iniciativa, nenhum há cuja missão se manifeste com maior brilho do que o da Elad. Então, Elad é um outro nome aí para a Grécia, né? A Grécia iniciou a Europa em todos os esplendores do belo. De sua mão aberta saiu a civilização ocidental e o seu gênio de vinte séculos ainda hoje se irradia sobre as nações. Então, um resumo muito bonito desse trabalho da Grécia, desse legado da Grécia, mas como vimos fazendo também com as outras civilizações, é importante para entendermos melhor o que foi esse legado, essa contribuição, entendermos também antes a gênese espiritual dessa civilização, ou de um modo mais geral, da civilização ali europeia, indo-europeia, do conjunto de povos que formaram ali a Europa daqueles tempos. Então, a gente falou um pouco sobre a gênese espiritual do povo hindu, falamos já um pouco da gênese espiritual do povo egípcio, dois dos quatro grupamentos que vieram em exílio para a terra. E aqui é importante, abrindo um parênteses e frisar, que nós estamos tratando disso em termos ou em linhas gerais, né? Nós estamos falando que todos os espíritos daquela civilização, aquele tempo, estavam nessa condição. Mas em linhas gerais, a gente pode tratar assim e ver essas características que tanto Deni como Emmanuel vão nos trazendo acerca desses povos. Então, a gente já falou das características particulares daqueles que formaram a civilização hindu na Índia, falamos das características mais particulares da civilização egípcia e hoje, para a gente poder entender melhor a Grécia, nós precisamos falar de um terceiro grupamento desses quatro que vieram em exílio para o nosso planeta. Nós já abordamos brevemente esse grupamento. Quando falamos lá da Índia, nós mencionamos que esses povos que vieram depois a formar ali a região indo-europeia, vários conjuntos, esses povos tinham uma característica um pouco diferente, por exemplo, daqueles que formaram a civilização hindu. Enquanto estes, os hindus, tinham uma característica de maior resignação, de maior humildade, maior paciência, que os fez se estabelecer por ali mesmo, ali se consolidar, ali formar a sua civilização, esses povos que Emmanuel vai abordar, por exemplo, no capítulo 6 do livro A Caminho da Luz, tinham uma característica muito diversa. Também diversa da civilização egípcia e, como a gente vai ver depois, também diversa da civilização semita, daqueles que formaram ali o povo hebreu. Esse grupamento de espíritos que formou a família indo-europeia, celtas, germânicos, depois os etruscos, que formaram a civilização romana e tudo mais, os próprios gregos, né? A Hélide, os jônicos, enfim. Esse grupamento de espíritos que tem a sua gênese espiritual, os seus primórdios aí, nesses espíritos exilados de capela, tinha uma característica muito peculiar. Dos quatro grupamentos, eram eles os mais revoltados com o processo do degredo. Eram eles os mais impacientes, os menos resignados. De modo que, quando chegaram à Terra, para lidar com essa sua inquietude, com essa sua revolta, eles adotaram um procedimento bem diferente. Enquanto, por exemplo, os hindus, os semitas, que a gente vai ver mais adiante, os próprios egípcios, se aferraram mais às questões espirituais, à fé, ao contato com o divino, numa postura mais resignada, os povos formadores da civilização indo-europeia, não. Então, eles abdicaram, vamos dizer assim, das buscas espirituais, abdicaram de uma busca, de um paraíso, de uma paz para além da matéria e resolveram entregar-se de todo o coração, de toda a sua força, à construção do seu paraíso na Terra. Então, eles manifestaram essa sua inquietude, essa sua revolta, saindo e buscando expandir, buscando conquistar, buscando se espalhar. Não tem essa de buscar céu, não tem essa de buscar o Criador, não tem essa de buscar uma experiência religiosa mais profunda. A busca deles era pela construção aqui, na matéria. É mais ou menos aquela figura de Lúcifer mesmo. Vamos construir um reino nosso, em que nós seremos os reis. Então, é trazer o paraíso para a Terra. Então, é conquistar, é expandir, é a busca da liberdade aqui. Então, a gente vê como que esse grupamento demora muito mais para estabelecer-se. O próprio Emmanuel vai dizer, nesse capítulo 6 do livro O Caminho da Luz, que enquanto os semitas e os hindus estabeleceram a civilização de um modo mais rápido, em breves séculos, esses que eles chamam de áreas, não. Então, eles vieram, foram se separando, criando grupos diferentes, demoraram muito tempo para estabelecer algumas linhas mais marcantes, como depois vamos ter os etruscos, os germânicos, os nórdicos, os celtas. Esse processo todo demorou muito mais. Por quê? Por conta dessa inquietude deles estarem sempre em movimento, estarem se juntando, se misturando, conquistando os povos originários aqui da própria Terra. Então, eles tiveram essa característica bem peculiar, que difere muito dos três outros grupamentos. Então, outro aspecto marcante nesse processo é justamente a ausência de uma espiritualidade mais acentuada, como a gente viu nos egípcios, na civilização indiana, nos hindus, e como a gente viu, ou verá também, nos semitas. Mas, nesses povos indo-europeus, não se há uma manifestação religiosa mais pronunciada. Só bem mais tarde é que vai se ter um retorno a essas buscas espirituais com os celtas, que é, inclusive, o próximo capítulo que Leão Denis vai abordar aqui. Os celtas, que é um povo, uma civilização, uma história muito cara ao próprio espiritismo, até pela vinculação com Kardec, com Leão Denis. Mas, enfim, os celtas foram essa primeira florescência, digamos assim, mais destacada de espiritualidade, religiosidade, nesses povos indo-europeus. Depois, Emmanuel também vai dizer, nesse capítulo 6 do livro A Caminha da Luz, os germânicos com a adoração ao fogo. Depois você vai ter ali alguma manifestação também de busca nos nórdicos com seus deuses. Mas, enfim, foi algo muito posterior, muito tardio, porque a primeira preocupação deles foi com a realização, a construção aqui na Terra. O paraíso é aqui, para só depois começarem a pensar um pouco nisso. Até por isso, dirá Emmanuel, os registros dessas civilizações são mais escassos. Por que? Dirá ele que, naqueles tempos, a maneira, digamos assim, mais marcante de deixar ali o vestígio da presença, da história de um povo, era através dos aspectos da fé. Sejam textos sagrados, monumentos, templos. Como essas civilizações não tinham isso, falta, assim, certos vestígios históricos para traçar melhor uma linha de desenvolvimento desses povos. É o que Emmanuel, por exemplo, vai dizer, que no item 2 do capítulo 6 do livro A Caminho da Luz, ele diz assim, Então, muito da ausência de notícias ou de vestígios históricos mais delineados, como se tem com relação aos egípcios, por exemplo, aos semitas e aos próprios hindus, se deve justamente a essa ausência da fé, que era das manifestações mais importantes naqueles períodos secuados, templos, escritos sagrados, monumentos, etc., etc. Então, Emmanuel segue. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no órbito terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema de capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações de ordem divina. Então, eles como que resolveram se fechar ao Criador e às suas leis. Algo que está mais ou menos simbolizado também ali em Adão, no símbolo de Adão. Por isso que Emmanuel vai chamar de as raças adâmicas. Mas, sobretudo, esses povos arianos, os formadores da região indoeuropeia, a gente vê aquela postura de fechamento, de virar às costas as leis divinas, dizer, não, eu vou estabelecer o meu mundo, o meu universo, as minhas leis. É o que está lá representado no Gênesis. É o que esses povos fizeram. Até por isso, essa característica mais belicosa, mais agressiva, mais expansionista, mais dominadora, porque era a maneira deles compensarem essa revolta. Então, ele complementa. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados. E os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava aos seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Então, só mais tarde vai se iniciar essa busca por algo mais espiritual, ainda muito misturada, as incompreensões, as superstições, o apego à materialidade, mas já era um primeiro florescimento de uma busca espiritual, sobretudo com os celtas, que é o capítulo seguinte, o capítulo 5, em que a gente vai adentrar também em mais uma civilização que nasce desse grupamento de espíritos. Então, a gente está fazendo essa introdução para falar sobre os gregos, mas ela vai servir também quando a gente for falar sobre os duídas, sobre os celtas, como também os povos romanos, o Império Romano de um modo geral. Então, era essa uma característica muito marcante desse grupamento de espíritos. E aí a gente entende Deni quando ele diz assim, entre os povos de iniciativa. Então, é o povo que não ficou tão parado, é o povo que, ao contrário dos outros, foi ao movimento, foi à realização, foi à construção nesse mundo, enquanto outros estavam mais preocupados com as coisas transcendentes e não ligando tanto assim para as questões materiais, os egípcios preocupados com a morte e a passagem, os hindus com a meditação, com a mente, os semitas com a fé, com o culto. Eles não, eles vão realizar, vão construir. Mas aí também a gente vê uma das grandes virtudes desse povo, desse grupamento de espíritos, que os outros três não tiveram. Os outros três, de um modo geral, como que se insularam, ficaram mais restritos ao seu grupo, ficaram mais fechados ao seu circo. Ao passo que esse grupamento, embora todos os desatinos, embora esse processo muitas vezes tenha sido mais violento, mais agressivo, de forma conquistadora, existiu uma virtude aí, que foi o quê? A mistura, que foi a virtude da troca, do intercâmbio. Ou seja, o que eles traziam lá de onde vinham, sobretudo conhecimentos técnicos, eles compartilharam com os outros povos. Eles se misturaram, eles fizeram, eles construíram, eles realizaram. Então, a parte de desenvolvimento, de progresso material da terra, deve muito a esses espíritos. Justamente por conta dessa abertura deles. Não se fecharam no seu grupo, no seu circo. Abraçaram a terra, abraçaram os povos daqui, e disseram, então vamos fazer, vamos realizar. Então, compartilharam os aspectos técnicos. Emmanuel vai dizer, por exemplo, a parte da agricultura mais organizada deve muito a eles, a própria parte da política, a gente vai ver na Grécia, as organizações políticas, econômicas, devem a eles os primeiros movimentos de organização, desenvolvimento, a própria indústria mais tarde, o positivismo e a ciência terrestre. Então, essa questão mais material, a humanidade, de um modo geral, deve muito a esses espíritos. Então, essa é a sua principal virtude. Se tiveram os seus equívocos na violência, um espírito mais belicoso, mais agressivo, tiveram também a virtude na troca, na abertura. Eles não guardaram para si os seus conhecimentos, entregaram a terra na forma de realizações e conquistas, sobretudo, materiais. Mas foram também aqueles que mais incentivaram as disputas, sobretudo após o desenvolvimento mais apurado do senso de propriedade, começaram ali os embates fratricidas de Emmanuel, por conta das disputas em torno dos aspectos materiais. Então, se apegaram muito a esse mundo também e, com isso, geraram muitos embates, muitas lutas. Mas compartilharam também. Então, isso é interessante ver, porque, às vezes, olha-se para o passado, sobretudo para a história das civilizações e dos povos antigos, apenas com o viés, assim, de condenar os equívocos, esquecendo-nos que, muitas vezes, éramos nós mesmos os envolvidos. Mas é preciso destacar também as virtudes. Então, cada um desses grupamentos antigos, todos eles, não só esses oriundos de outros óbvios, como também os próprios grupamentos da terra, tinham as suas virtudes como tinham as suas limitações, os seus pontos a serem trabalhados. Então, se, por um lado, esse é um grupamento que formou ali a Europa, muito vinculado às questões materiais, sem manifestações mais profundas, de espiritualidade, de comunhão com o alto, se, por um lado, aferraram-se ao materialismo, muitas vezes ao ceticismo, por outro, contribuíram muito para a construção material da terra. Progresso técnico, científico, o intercâmbio, as conexões entre as várias partes do mundo, e isso as civilizações de hoje precisam agradecer a eles. E é isso que Emmanuel vai fazer nesse capítulo 6, nos ajudando a identificar um pouco melhor o papel desse grupamento. Pois bem, é isso que Leandrini resume nessa simples frase, entre os povos de iniciativa. Então, é interessante ver como que Denis, antes de ter esse conceito mais claro, ou, por exemplo, desses povos degredados, ele já pegou esses grupamentos. Ele pega a Índia, ele pega o Egito, ele vai falar dos indo-europeus, os celtas e os gregos, depois ele vai falar dos semitas, quando for falar do cristianismo. Então, ele mesmo também já teve essa visão desses, digamos assim, quatro grandes grupamentos, que Emmanuel depois vem desdobrar. Mas, enfim, seguindo aqui, ele diz, nenhum há cuja missão se manifeste com o maior brilho. Mais adiante, ele até diz, ainda nesse primeiro parágrafo, de sua mão aberta, saiu a civilização ocidental. Ou seja, mão aberta, abertura, doação. Eles levaram adiante, eles distribuíram, não guardaram para si. No segundo parágrafo, ele diz, A Grécia soube traduzir em linguagem clara as belezas obscuras da sabedoria oriental, exprimiu-as a princípio com o adjutório dessas duas harmonias celestes que tornou humanas, a música e a poesia. Então, aqui ele já trata de outro aspecto muito importante, aqui já mais especificamente em torno da Grécia, um aspecto muito importante da tarefa da Grécia. A Grécia alcança o seu auge, já num período em que Emmanuel vai dizer, agora no capítulo 10 do livro A Caminho da Luz, a Grécia vai alcançar ali o seu auge, os seus tempos de ouro, no século de Péricles, por exemplo, mais ou menos 500 anos antes de Jesus, cinco séculos antes do Cristo. Emmanuel vai dizer que estávamos ali chegando no período de maioridade terrestre. Então, ali a gente tem uma zona de transição entre as doutrinas de iniciados, ocultas, a ciência secreta do passado, sobretudo no Oriente, e agora com a Grécia a gente vai começar a ter uma transição preparando-se para o advento do Cristo, em que essas doutrinas secretas, esses conhecimentos velados, vão começar a se tornar mais públicos, mais acessíveis, vão começar a chegar ao vulgo, justamente para preparar também melhor a mentalidade coletiva da Terra para a recepção do Evangelho e da mensagem da Boa Nova. Então, um dos grandes papéis da Grécia, de todos os seus pensadores, de todos os seus filósofos, de todas as suas grandes mentes, artistas e tudo mais, era justamente construir uma base, construir um contexto mais adequado, cinco séculos depois, para a recepção do Cristo. E isso não se restringe só à Grécia. O mundo todo, de um modo geral, vai conhecer um florescimento nessa época. Nós vamos ter uma abertura, de um modo geral, não só na Grécia. O próprio Emmanuel vai dizer, no início, na primeira parte desse capítulo 10, do livro A Caminho da Luz, ele vai dizer assim, na última frase dessa primeira parte, nos cinco séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas, dos mais diversos matizes, em todos os ambientes do mundo. É por essa razão que observamos, nos cinco séculos anteriores, todas essas escolas, nos mais diversos ambientes do mundo. Ou seja, um processo de preparação. E, na Grécia especificamente, dirá ele, grandes mestres do cérebro e do coração, formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem, do círculo retraído, isolado dos templos, os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Então, a gente já vê essa preparação de Jesus, enviando-se os mensageiros em todo o orbe, mas especialmente a Grécia, que naquele momento assumia como que a direção intelectual do orbe, a fim de trazer esses conhecimentos do círculo mais restrito, esotérico com S, para o círculo esotérico com X. Ou seja, levar adiante, levar as multidões. Então, para isso contribuem filósofos, mestres, pensadores, artistas, escritores e tudo mais. Há toda uma preparação, e é interessante essa data, cinco séculos antes de Jesus. Para a gente ter uma ideia, cinco séculos antes do Cristo, nós temos praticamente ao mesmo tempo, quase que contemporâneos, Buda, na região da Índia, na região do Nepal, nós temos Confúcio, na região da China, e nós temos aquele que, vamos dizer assim, coroa a filosofia grega, Sócrates, na Grécia, seguido depois pelos seus discípulos, Platão e os demais. Mas veja, mais ou menos na mesma época, como que num processo preparatório mesmo, cinco séculos antes, sem contar todos os artistas, poetas, músicos, dramaturgos, que nós vamos ter nessa época, Eurípedes, Éscilo, Heródoto, Tucídides. Então, a gente tem uma preparação, o próprio Péricles, no âmbito da política, a gente tem toda essa preparação, e essa abertura, a fim de se fazer essa transição. E é por isso, também, que a Grécia vai lançar as bases do próprio cristianismo, e do próprio pensamento filosófico, inclusive, mais tarde, do espiritismo. Isso que o espiritismo vem fazer depois, de tornar acessível, claro, de desenvolver, de desdobrar, aquilo que antes estava restrito, aos círculos mais estreitos dos iniciados, a filosofia grega já começou. E é por isso, justamente, que Kardec dedica uma parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre Platão e sobre Sócrates, porque eles deram essas bases, começaram a falar mais abertamente sobre reencarnação, sobre alma, vida no mundo espiritual, sobre o processo mesmo de criação, sobre o fluido cósmico universal, ideias antes mais restritas, começam a se tornar mais abertas, mais abrangentes. E o Espiritismo viria depois, nessa mesma corrente, claro, já com o pensamento humano muito adiantado, em termos científicos e filosóficos, dando continuidade a esse processo. Mas, o nascedor, poderíamos dizer assim, dessa abertura, está lá na Grécia, com os filósofos, com a filosofia grega. E é o que Leandrini está dizendo aqui, traduzir em linguagem clara as belezas obscuras da sabedoria oriental. Então, o véu de Ísis e de Osíris começa a ser aberto em Eleusis, na Élade, na Grécia. Ele segue dizendo, ainda nesse segundo parágrafo, mais ou menos na metade, mais tarde, esse ritmo, essa harmonia, que o gênio nascente da Grécia havia introduzido na palavra e no canto, Pitágoras, o iniciado dos templos egípcios, observou-os por toda parte do universo, na marcha dos astros, que se movem, futuras moradas da humanidade, no seio dos espaços. Então, essa harmonia, identificada na própria arte, a filosofia grega, sobretudo ali com os pitagóricos, começa a observar na própria natureza. O próprio Denis vai dizer aqui, tinham eles conhecimentos muito adiantados, por exemplo, da astronomia, do movimento dos astros, e tudo mais, algo que, inclusive, certamente, acolheram da própria influência do Egito. Pitágoras tem uma ligação muito estreita, a filosofia pitagórica com o Egito. Então, há essa transposição, há essa exportação, esse intercâmbio, e esses conhecimentos começam a se ampliar para a natureza de um modo geral, sendo aí Pitágoras um dos grandes, primeiros filósofos e mais conhecidos pensadores da Grécia. Ainda nesse parágrafo, mais adiante, dessa visão estupenda, decorria para ele a ideia de uma tríplice iniciação, pela qual o homem, conhecedor dos princípios eternos, aprendia, depurando-se, a libertar-se dos males terrestres, e a elevar-se para a perfeição. Daí um sistema de educação e de reforma, a que Pitágoras deixou o seu nome, e que tantos sábios heróis produziu. Então, Pitágoras ainda ficava um pouco naquela linha dos iniciados, mas já com uma certa abertura. Você tinha a escola pitagórica, que era um pouco similar à escola dos iniciados, mas já com alguma abertura, e com sempre essa mesma ideia. Alguns conhecimentos que vão auxiliando a criatura humana a melhor se conhecer, a melhor conhecer o universo, e é com isso, no processo de depuração, e se libertando dos males e das paixões terrestres, a fim de ascender a novos planos, a novos patamares de vida. Há a mesma ideia do Espiritismo, da depuração gradual dos Espíritos, na escala espírita. Eu tenho lá aqueles Espíritos imperfeitos, aqueles Espíritos zombeteiros, Espíritos ainda perversos, e aí vai tendo-se um processo de depuração. Eu vou chegando até Espíritos sábios, Espíritos bons, quando eu começo a juntar virtude com sabedoria, Espíritos superiores, e quando eu depuro-me ainda mais, me libertando por completo das influências das paixões e da matéria, alcançando a condição de Espíritos puros. Então, é algo que já era trabalhado na Grécia, de um modo geral, e pela filosofia tanto pitagórica, como veremos também por Sócrates, pelo próprio Platão, seu discípulo, e que o Espiritismo vem simplesmente explicar melhor, desenvolver, conectar melhor as coisas. Depois ele diz, enfim, Sócrates e Platão, popularizando os mesmos princípios, derramando-os em círculo mais lato, inauguraram o reinado da ciência franca, que veio substituir o ensino secreto. Então, olha que interessante isso, né? Como eu falei, Pitágoras começou a abrir alguma coisa, mas ainda é muito vinculada àquela questão dos iniciados, até pela influência do Egito e das antigas escolas. Mas, com Sócrates e com Platão, esses princípios começam realmente a se popularizar. Até está aí um dos motivos da própria perseguição a Sócrates. Ele começa a tornar mais acessível ao vulgo aquilo que antes ficava restrito ao círculo dos pensadores, dos iniciados. Isso incomoda, isso gera problemas. Ele é perseguido e condenado à morte. Sócrates que é essa figura que realmente polariza as atenções quando nós falamos da Grécia. O Emmanuel, no capítulo 10 do Caminho da Luz, vai dizer que, em alguns aspectos e algumas expressões, a sua vida e a sua exemplificação aproximam-se até mesmo do próprio Cristo. Então, ao falarmos de Sócrates, estamos falando realmente de um dos ministros do Cristo, que veio com essa finalidade de realmente preparar o advento do cristianismo. Mas, a partir do momento que ele começa a popularizar essas coisas, falar com o vulgo e tudo mais, ensinar coisas que, segundo os seus acusadores, pervertiam a mentalidade juvenil da época, ele passou a ser perseguido. Então, nós estamos aí numa zona de transição, indo para um círculo mais lato, inaugurando a ciência franca que vinha substituir o ensinamento secreto. É claro que, por muito tempo ainda, por muitos séculos, a compreensão de certas lições não era acessível a todos, até porque isso depende muito do nível de maturidade do espírito de consciência. Os próprios ensinamentos de Jesus, depois, não eram completamente acessíveis a todos. Os pontos centrais, sim, mas alguns aspectos mais abstratos, mais profundos, cabiam ao tempo e a evolução de cada espírito abrir os horizontes para a compreensão desses ensinamentos. O próprio Jesus, o próprio mestre mesmo, falou, olha, muitas coisas, eu ainda tinha a falar, mas não pudei suportar. Então, assim, de um modo geral, começa-se a ter uma abertura. As coisas começam a ser faladas, a ser divulgadas, mas o entendimento mais profundo de todas as coisas, aí isso é uma coisa que compete também ao nível de consciência, de entendimento de cada espírito, porque em termos de coletividade, demora-se muito mais para progredir. Uma coisa é a progressão de um espírito, que pode avançar muito em relação ao seu tempo. Outra coisa é a progressão, digamos assim, da média dos espíritos que formam uma coletividade. Isso demanda muito mais séculos para se subir um patamar, um degrau. Mas, enfim, com Sócrates e com Platão nós temos essa abertura. Inclusive, a respeito de Sócrates, ainda, Emmanuel dirá que a maneira pela qual Sócrates foi condenado e foi morto gerou, inclusive, uma responsabilidade coletiva para a Grécia. A maneira pela qual ela resolveu tratar esse seu missionário acabou gerando uma responsabilização como que coletiva, digamos assim, um resgate coletivo à Grécia por conta dessa postura, dada a dimensão do mensageiro e da mensagem que ali estava sendo transmitida e que não foi muito bem acolhida a não ser por alguns. Mas, enfim, a sua missão foi cumprida e ele deixou o caminho mais aberto para o advento do Cristo. Depois, Denis vai falar um pouco sobre as disputas entre aquelas duas cidades talvez da Grécia que mais polarizaram as atenções à época, Atenas, com essa característica da democracia, da política, da discussão mais aberta, do cultivo às artes, à ciência, à filosofia e Esparta do outro lado, com aspecto mais tirânico, mais buscando as questões militares, inclusive com alguns processos de eugenia, de seleção, quem devia viver, quem não devia viver, incentivando muitas questões da força, do poder militar, do expansionismo. Então, ele vai falar um pouco dessa disputa entre essas duas cidades, entre esses dois polos, algo que Emmanuel fala muito também no capítulo 10, inclusive, mostrando que era algo que se repetia na Europa, ali naquela época das grandes guerras, você tinha as opções de democracia, de cultivo à ciência, de incentivo à arte, ao progresso, como uma espécie de retorno às velhas tiranias, ao poderio militar, etc, etc, era como que uma renascença, uma reencarnação, entre aspas, daquela velha disputa entre Atenas e Esparta, como que se a humanidade, como que voltasse naquele ciclo, sem ter ainda superado e escolhido os caminhos mais brandos do diálogo, do amor, da amorosidade, da democracia, enfim, da paz. Então, era como que uma revivescência. Então, ele fala aqui no capítulo, no parágrafo que se inicia assim, tal foi o papel representado pela greve, lá no meio, ele vai falar dessas disputas, entre a brutal Esparta e a frívola Atenas, então, embora Atenas tivesse as suas virtudes, também tinha as suas frivolidades, os seus excessos, mas ele fala também de Delfos, em Olímpia, em Eleusis, refúgios sagrados da pura doutrina, era ali que pela celebração dos mistérios, ela se revelava em toda a sua pujança, ou seja, o papel da Grécia, a sua mensagem se revelava mais nesses aspectos espirituais. Claro que Atenas, todos os aspectos políticos, econômicos, de organização da sociedade que ela trouxe, teve uma importância capital, filosofia de modo geral, a região da Jônia e tudo mais, mas também os aspectos do pensamento, Delfos, Eleus e tudo mais, dirá ele, Ali, pensadores, poetas e artistas iam colher o ensino oculto que depois traduziam a multidão em imagens vivas e em versos inflamados. Acima das cidades turbulentas, sempre prontos a se dilacerarem, acima das oscilações políticas, passando alternativamente da aristocracia à democracia e ao reinado dos tiranos, um poder supremo dominava a Grécia. o tribunal dos anfitiões, que tinha Delfos por sede e que se compõem de iniciados de grau superior. Então, essa sabedoria passada pelos aqui chamados anfitiões, mas que eram anciões, aqueles que zelavam pelos conhecimentos mais nobres, mais adiante, inclusive, ele vai falar das pitonisas, dos oráculos, enfim, conhecimentos mesmo acerca da mediunidade, da vida espiritual, do universo, da morte, do ser espiritual, conhecimentos esses que eram a verdadeira riqueza da Grécia, que ela soube comunicar através dos seus filósofos, através dos seus poetas, das suas imagens vivas. Então, ele pega aqui um texto que vai falar desses conhecimentos superiores, os hinos órficos, Leão Denis separa um trechinho que diz assim, escuta, dizia o mestre ao neófito, escuta as verdades que convém ocultar a multidão e que fazem a força dos santuários, Deus é um, olha a ideia do monoteísmo, gravada nos círculos mais restritos, e sempre semelhante a si mesmo, então, Deus é um e imutável, porém, os deuses são inumeráveis e diversos, porque a divindade é eterna e infinita, os maiores são as almas dos astros. Olha que conceitos interessantes que estão sendo trabalhados aqui, então, eu tenho a ideia do Deus único, do monoteísmo, que não era muitas vezes acessível, Sócrates vai falar de um Deus único, isso muitas vezes gerou problema, em oposição aos deuses, aos múltiplos deuses do Olimpo, Sócrates vai falar de um Deus único e dos outros deuses, Então, já vai se entendendo que o conceito de Deus aqui, como em muitas das outras civilizações, como a gente viu, o politeísmo no Egito, na Índia, na verdade, muitas vezes se referia aos outros seres da criação mais adiantados, ou nem tanto assim, com poderes criadores, esses mais adiantados seriam os co-criadores em plano maior, segundo nós aprendemos no Espiritismo. E ele diz, existem deuses inumeráveis e diversos, é a escala espírita, você tem espírito de todas as condições, desde as condições mais rasteiras às condições mais elevadas. Os maiores são as almas dos astros, olha que interessante, os maiores são aqueles que, poderíamos entender, regem os astros, ou criam os astros, co-criam em planos maiores, co-criam sóis, estrelas, planetas, galáxias, sistemas, são os devas em outras tradições, ou os elohim na tradição semita, para nós espíritas, os espíritos superiores, ou espíritos puros, os cristos, que criam esses sistemas e que os governam. Aqui, chamados de as almas dos astros. Depois a gente vai ver o conceito em Platão de demiurgos, que seriam esses seres superiores criadores. E é interessante que, é muito interessante o conceito de demiurgo em Platão, que eles não seriam propriamente criadores, porque eles não seriam capazes de criar ex nihilo, ou seja, do nada. Eles transformariam, eles modelariam algo que já está criado. Então, a ideia dos demiurgos em Platão é que eles pegariam a matéria caótica e a modelariam, a transformariam, buscando alcançar modelos eternos e ideais. Platão vai chamar de os modelos das formas, que são modelos ideais. Olha que entendimento interessante, se não é a mesma ideia que nós temos com os co-criadores em plano maior. Eles não criam propriamente falando, por isso eles são chamados co-criadores, porque quem cria os elementos base, a matéria-prima, é o criador, é o único capaz de fazê-lo. Os outros seres co-criam ou modelam, transformam o que já existe. Então, pega lá a matéria, pega lá o fruto do cósmico universal, pega lá a matéria, incandescente ali, do Sol, e vai moldando o planeta, vai moldando um sistema, vai moldando, seja o que for, a partir desse elemento primordial. Você está modelando, transformando, é a ideia de Demiúgo, é a ideia que Platão trazia, que depois o Espiritismo vem explicar. É a ideia dos Espíritos puros dos Cristos, dos co-criadores. O próprio Cristo sendo um desses que pegou a matéria disforme, a matéria-prima, e foi modelando a fim de convertê-la no planeta Terra, num processo muito longo, com o auxílio dos seus ministros. Então, é isso que está sendo dito aqui. Mais adiante, entraste com o coração puro no seio dos mistérios. Chegou a hora suprema, em que te vou fazer penetrar até as fontes da vida e da luz. Os que não levantam o véu espesso que esconde aos olhos dos homens as maravilhas invisíveis não se tornarão filhos dos deuses. Ou seja, para eu realmente alcançar os patamares maiores de evolução, aquilo que Jesus definiu como filho de Deus, eu preciso ir galgando esses degraus e conhecendo essas realidades maiores. Como Jesus diz, ninguém entrará ou ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém entrará no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, a fim de que eu possa realmente tomar posse da minha herança enquanto ser imortal com imenso potencial divino, eu preciso ir adentrando, conhecendo um a um esses aspectos da criação. A lei divina, as leis divinas, interiorizando isso em mim e transformando isso em vida, em vivência. Aos místicos e aos iniciados, vinde gozar vós que tem de sofrido, vinde repousar vós que tem deslutado. Ou bem-aventurados os aflitos aqui, pelos sofrimentos passados, pelo esforço que vos conduz, vencereis. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E se acreditais nas palavras divinas, já vencestes, porque depois de longos circuitos de existências tenebrosas, sereis em fim do círculo doloroso das gerações e com uma só alma vos encontrareis na luz de Dionísio. Quem crê e vive em mim nunca mais morrerá. Jesus. É a ideia. Sair do círculo das reencarnações dolorosas. A morte, para mim, já não é mais um enigma, já não é mais um mistério. Quando alcancei isso? Quando entendi essas palavras e passo a viver nelas. Eu saí desse círculo das reencarnações debaixo do teor espiritual. Eu passo a viver a vida eterna em plenitude, em comunhão com o Criador. Ou seja, vos encontrareis na luz de Dionísio. Vos encontrareis na luz do Criador, na comunhão com o Criador, como uma só alma. Eu e o Pai somos um. Então, mudando-se os termos, as expressões, e a gente vê que já estão aqui muitas das realidades, das mensagens que o Cristo depois traria. É só ir entendendo, ir desdobrando o que estava dito. Amai, porque tudo ama. Amai, porém, a luz e não as trevas. Ou seja, busque o alto e não a materialidade. Coloque os seus tesouros lá onde a traça e a ferrugem e não pode consumir e não onde pode levar. Busque o eterno, o divino. Não se prenda ao que é material, ao que é transitório. Durante a vossa viagem, entende sempre e mira esse alvo. Quando as almas voltam ao espaço, trazem, como hediondas manchas, todas as faltas da sua vida estampadas no corpo etéreo. E para apagá-las, cumpre que espiem e voltem à terra. Entretanto, os puros, os fortes, vão para o sol de Dionísio. Olha que a ideia já do perispírito. Essa ideia que Denis vai trabalhar tanto em suas obras do perispírito como essa chapa que recebe todas as impressões dos nossos pensamentos, das nossas ações. Se são ações nobres, pensamentos elevados, luminosas, se não, se são ações perversas ou pensamentos rasteiros, as marcas, as manchas envolveram o nosso perispírito. E é no processo da encarnação, da reencarnação, que eu vou, aos poucos, purificando esse meu perispírito, como está lá no livro dos espíritos. É um processo depurador. É o alambique. Kardec vai definir juntamente com os espíritos no livro dos espíritos. O corpo é o alambique do espírito, em que vai retirando ali as suas impurezas, as suas manchas. Aí ele tem uma pequena divisão aqui no capítulo e ele começa, então, a falar mais propriamente de cada um desses filósofos mais importantes, começando por Pitágoras, depois ele vai a Sócrates. Então, ele traz aqui algumas lições dos escritos pitagóricos ou da doutrina pitagórica. O capítulo que se inicia assim, a essência em si escapa ao homem, dizia a doutrina pitagórica, pois ele só pode conhecer as coisas deste mundo em que o finito se combina com o infinito. Então, o homem muito materializado ainda foge-lhe a essência mesmo das coisas, porque faltam sentidos para captar essas coisas. Ele precisa buscar a transcendência a fim de, aos poucos, conseguindo chegar mais perto da essência. Isso também está lá no livro dos espíritos. Por exemplo, quando na primeira parte vai se falar da própria natureza de Deus, é possível compreender a natureza íntima de Deus? Não, faltam-lhe sentidos para isso. Então, a essência ainda nos escapa. Só a depuração progressiva com a evolução vai nos permitindo chegar ao reino da essência, de fato. Como conhecê-las? Há, entre ele e as coisas, uma harmonia, uma relação, um princípio comum. E esse princípio é dado a tudo pelo Uno, maiúsculo, que com a essência fornece também a sua medida e inteligibilidade. Como é que eu chego a conhecer a essência das coisas? Há um ponto que une tudo, que dá unidade a tudo, que harmoniza tudo. É o Uno, o Criador, o Deus Uno, Deus Um. Quando eu me uno a esse Criador, quando eu, pelo progresso da apuração espiritual, me uno a ele, me uno também a sua sabedoria, ao seu conhecimento das coisas. Claro, nunca como ele, mas tanto quanto seja possível. E aí eu começo a entender de fato a criação, porque eu começo a entender melhor o Criador. Entendendo o Criador, eu entendo a criação. Assim como entendendo melhor a criação, também eu entendo o Criador. É como se fosse uma corrente, como se fosse um círculo que conectasse a tudo. Quando eu entro ali, eu passo a ter acesso a tudo que está conectado àquilo. Então, quando eu conecto a rede divina, vamos pensar numa rede de computadores, quando eu conecto a rede divina, eu estou conectado a tudo que está conectado a ela. Então, quando eu conecto ao Criador, eu estou conectado a tudo que ele criou. É isso que está dizendo aqui, Pitágoras. Vosso ser, vossa alma, é um pequeno universo, mas está cheio de tempestades e de discórdias. Trata-se de realizar aí a unidade na harmonia. Nossa, isso aqui é interessante, hein? nós somos um universo. Então, há um universo exterior e um universo interior. Conhecendo lá fora, eu posso pouco conhecer melhor aqui dentro. Conhecendo melhor aqui dentro, eu posso conhecer melhor lá fora. Então, há como que esse espelho, essa harmonia, essa conexão. E eu preciso buscar estabelecer essa unidade, ou seja, me integrar à criação, integrar o meu universo ao universo divino. Mas, para isso, eu preciso o quê? Para enxergar esse espelho? Acalmar as tempestades internas. Olha aí, Jesus, acalmando as tempestades, a fim de que a nossa mente seja como um espelho límpido, onde eu posso, olhando para ela, olhar para as estrelas do cosmos. Então, acalmar as tempestades internas, buscar o Cristo interno, pacificador das tempestades. lições muito similares ao que veríamos depois no Evangelho, claro, em aspecto simbólico, em aspecto espiritual. Somente, então, descerá Deus até a vossa consciência. Participareis, assim, do seu poder e da vossa vontade, fareis a pedra da ladeira. O altar de este é o trono de Júpiter. A pedra da ladeira aqui lembra muito aquela, a pedra do ângulo, aquela pedra que é a principal. E é interessante isso aqui, porque me lembra muito uma frase de Jesus. Somente quando eu fizer isso, acalmar as tempestades do interior, descerá Deus até a vossa consciência. Mas será que ele não estava antes? Estava, porém, não sentido. Eu não conseguia enxergá-lo, comungar com ele. Então, lá em João, 14, 23, Jesus diz assim, se me amardes, guardareis a minha palavra. Então, meu pai o amará e virá até ele, eu e ele, viremos até ele e faremos morada nele. Ou seja, quando a alma, pela disposição a vivenciar as leis divinas, que é guardar o Evangelho, acalma essas tempestades internas, abre espaço interior, ela sente melhor a presença divina e a presença divina faz agora morada nela. É o que Jesus disse, se me amareis, guardareis as minhas palavras. Meu pai o amará e nós viremos até ele e faremos morada nele. Só então, Deus descerá até a vossa consciência. Participareis assim do seu poder e da vossa vontade fareis a pedra de ladeira. Ou seja, quando a vontade divina imperar em mim, eu terei alcançado esse estado. Por isso, Jesus chamou esse estado de o reino de Deus. A vontade divina é imperando, legislando sobre o meu mundo consciencial. Lembrando que a vontade divina é sempre o que há de mais amoroso e de mais sábio em todo o universo. Portanto, é esse o estado a ser buscado, de perfeita comunhão com o Pai. Há o que Pitágoras, a doutrina pitagórica, aqui já desdobrava para a gente. No parágrafo seguinte, ele fala, os pitagóricos chamavam espírito ou inteligência a parte ativa e mortal do ser humano. A alma era para eles o espírito envolvido em seu corpo fluídico e etéreo. Então, é mais ou menos a mesma ideia que nós temos. O espírito é o ser inteligente da criação e a alma é o espírito encarnado. O espírito com o perispírito ou o espírito com o perispírito e o corpo, a alma. O destino da psique ou da alma humana, sua queda, o cativeiro na carne, seus sofrimentos e lutas, sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões e sua volta final à luz, tudo isso constituiu o drama da vida, representando os mistérios, representado nos mistérios de Eleusis. Segundo Pitágoras, no próximo parágrafo, ele diz, a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas, concordantes e explicam-se uma pela outra. O conceito de progresso dos mundos que o espiritismo traz tão claramente, por exemplo, no Evangelho segundo o espiritismo, já aqui trabalhado. Aquilo que Santo Agostinho vai dizer, o progresso gradual dos mundos, lá no capítulo 3, você tem os mundos de expiação e prova, mundos regeneradores, mundos ditosos, mundos celestiais. Não avançar é recuar, dirá Santo Agostinho, ou seja, assim como as coletividades progridem, o mundo também progride, como somatório dessas coletividades, resultado médio e dos espíritos que formam essas coletividades. Então, há um progresso que se equipara tudo na natureza após ser criado, está destinado, está sujeito à lei de progresso, os mundos, inclusive. A lei de progresso já é trabalhada por Pitágoras. A grande alma, ainda no mesmo parágrafo, a grande alma espalhada na natureza anima a substância que vibra sobre o seu impulso e produz todas as formas e todos os seres. A ideia aqui dessa grande alma como esse fluido cósmico, ou melhor, como essa presença divina que se espalha em toda parte, em toda a natureza, em toda a criação, através do fluido cósmico universal, como vai falar Kardec no capítulo 2 do livro Agênes, e que anima todos os seres, que inspira, que impulsiona, que produz todas as formas e todos os seres. Então, o criador e o fluido cósmico universal como matéria primordial. Toda a criação envolvida por essa grande alma. Os seres conscientes, por seus longos esforços, desprendem-se da matéria que dominam e governam a seu turno. Então, a ideia é da evolução a partir dos esforços de cada ser também. Então, a evolução gradativa do espírito que vai dominando, desprendendo-se da matéria e dominando a matéria, governando a matéria. Então, que dominam e governam a seu turno, libertam-se, aperfeiçoam através de existências inumeráveis. Assim, o invisível explica o visível e o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do espírito divino. Então, veja como são elementos para nós claros no espiritismo e que já estavam lá presentes. Reencarnação, progresso gradual, desprendimento da matéria, desmaterialização, enfim, todas essas questões. E ele fala um pouco dos conhecimentos astronômicos que já os pitagóricos possuíam, que depois influenciariam, por exemplo, ele cita aqui o próprio caso de Copérnico, que lê uma passagem de Cícero, que ensinou Tericetas, discípulos de Pitágoras, falados sobre o movimento diurno do globo. Então, algo que já eles traziam até mesmo dos conhecimentos do Egito, como a gente viu no episódio passado, que já conheciam muito dessa questão dos movimentos dos astros, etc, etc. Mais adiante, ele diz assim, A ciência secreta também ensinava que um fluido imponderável se estende por toda parte e tudo penetra. Agente sutil, sob a ação da vontade, ele se modifica, se transforma, se rarefaz e se condensa segundo a potência e elevação das almas que o empregam, crescendo com essa substância o seu vestuário astral. É o traço de união entre o espírito e a matéria, tudo gravando-se nele, refletindo-se como imagens em um espelho, sejam pensamentos ou acontecimentos. Mais adiante, os antigos chamavam-lhe por alegoria verbo exterioso de Ísis ou manto de Sibeli que envolve tudo o que existe. Esse mesmo fluido serve de veículo de comunicação entre o visível e o invisível entre os homens e as almas desencarnadas. Então está aqui a ideia do fluido cósmico universal, trabalhada muito no Livro dos Espíritos na questão 27, quando fala-se ali da trindade universal, Espírito, Matéria e o Criador. E como ponto de conexão entre Matéria e Espírito, o fluido cósmico universal, que penetra e envolve a tudo e que é o elemento gerador de todas as formas de Matéria, desde as mais sutis às mais densas. E é também a ponte de ligação entre Espírito e Matéria. Fluido esse muito maleável e que, quanto maior for a inteligência mais virtuosa que o trabalha, mais será moldável a essa vontade. a tal ponto que as grandes inteligências se utilizam dele para a criação de sistemas, de galáxias inteiras. Então, imaginemos o Cristo, com toda a sua potencialidade espiritual, já adquirida pela evolução, utilizando-se desse recurso, por exemplo, para fazer muito daquilo que nos evangelhos ficou conhecido como milagres, mas que nada mais era do que a utilização desses seus poderes na manipulação desse agente, desse fluido cósmico universal. No próximo parágrafo, ele diz, a ciência do mundo invisível constituía um dos ramos mais importantes do ensino reservado. Por ela, se havia sabido deduzir do conjunto dos fenômenos, a lei das relações que une o mundo terrestre ao mundo dos espíritos. Desenvolviam-se com método as faculdades transcendentais da alma humana. Ou seja, existiam verdadeiras escolas para isso naquela época, com método, com sistemática, tornando possível a leitura do pensamento à vista à distância, ou seja, aspectos da mediunidade, poderes, capacidades anímicas e mediúnicas, clarividência, adivinhação, entre aspas, produzidos pelas sibilas e pitonisas, oráculos dos tempos gregos. Então, existiam realmente escolas que se dedicavam a desenvolver naqueles que tinham essas possibilidades, essas faculdades anímicas, mediúnicas, que naquela época estavam ainda envoltas em um pouco de mistério, imaginemos, sem entender muito bem o que era aquilo que muitas pessoas pensavam ser um poder divino, um poder sobrenatural, mas que hoje com o Espiritismo sabemos ser algo natural que está em todas as culturas, civilizações, em todas as classes, não privilegia ninguém em específico, mas que é uma faculdade como qualquer outra faculdade humana que deve estar a serviço do progresso do Espírito e da humanidade, das coletividades. Por isso, a importância também com a ética em torno disso, com a aplicação disso, ele diz no próximo parágrafo, em geral, não se encontram essas faculdades senão em seres de pureza e elevação de sentimento extraordinária, exigem preparo longo e minucioso. Assim, sabemos que a mediunidade em si é neutra, a faculdade, mas o que Denis quer ressaltar aqui é para que ela possa ter resultados benéficos e tudo mais, ela precisa estar associada à pureza, ao desprendimento e tudo mais. Caso contrário, ela vai ser tomada por espíritos ombeteiros, espíritos imperfeitos que vão desvirtuar aquela faculdade. Então, para que ela alcance resultados realmente nobres, elevados, ela precisa estar associada a uma ética e ao que buscava-se fazer aquele tempo, exaltar isso também, a preparação minuciosa, o desprendimento e tudo mais. Só que com o passar do tempo foi se perdendo um pouco disso. E passaram, ele diz nesse mesmo parágrafo, mais tarde, imiscuíram-se abusos nessa prática, a raridade das pessoas, assim infelizmente dotadas, tornou-se os cedotes menos escrupulosos na sua escolha, corrompeu-se e caiu em desuso essa ciência, por conta dessa perda dos valores morais associados. No próximo parágrafo, ele diz, toda a Grécia acreditava na intervenção dos espíritos em coisas humanas. Sócrates tinha o seu daimon, o gênio familiar, o famoso daimon de Sócrates. Então, isso era algo comum para eles, essa relação com o mundo espiritual, que eles chamam muitas vezes o espírito de Deus ou de daimon, fazer parte desses conhecimentos secretos. Agora, dando um salto aqui, já mais adiante, ele volta a falar um pouco dessa ciência secreta, no parágrafo intitulado assim Para a Difusão Dessas Ideias, lá no meio, ele diz assim, na Grécia, no Egito e na Índia, consistiam os mistérios em uma mensagem, perdão, em uma mesma coisa, o conhecimento do segredo da morte, a revelação das vidas sucessivas e a comunicação com o mundo oculto. Então, eram esses três pilares, o conhecimento da desencarnação como processo natural, das vidas sucessivas e a comunicação com os espíritos. Esse ensino, essas práticas, produziam nas almas impressões profundas, infundiam-lhes paz, serenidade e uma força moral incomparáveis. Claro, os que sabiam bem aproveitar isso, né? Sófax chama aos mistérios esperança da morte e Aristófano diz que passavam uma vida mais santa e pura os que neles tomavam parte. Aqueles que realmente se dedicavam a esses conhecimentos e deles faziam proveito e tinham uma vida mais elevada, uma vida mais isenta de paixões, de sofrimentos, de angústias. lá embaixo, mais adiante, melhor dizendo, perdão, a doutrina esotérica era um laço de união entre o filósofo e o padre. Eis o que explica a sua harmonia em comum e a ação medíocre que o sacerdócio teve na civilização helênica. Então, diferentemente do Egito, por exemplo, não tínhamos muita figura do sacerdote na Grécia, que passou a ser meio que o do filósofo, porque, nesse modo de pensar antigo também, a teologia, por exemplo, com a filosofia, estavam muito próximas, porque pensar o Criador era pensar a criação, era pensar o universo. Então, teologia e filosofia como que se fundiam numa coisa só? O filósofo e o sacerdote ou o padre? Então, você tinha esse ponto de conexão, algo que se perdeu um pouco depois com o ceticismo, com o materialismo que meio que desconectou o estudo da criação do estudo do Criador, mas que algo que vai ser recuperado, que o próprio Espiritismo traz novamente, né? a aliança entre a ciência e a religião, mostrando que, se tudo é lei divina, se tudo é criação divina, esse estudo, na verdade, é uma coisa só e não há por que fazer essa diferenciação. Então, ali a gente começa a ter essa transição entre o sacerdote e o filósofo, como que também esse ponto de união, né? Entre essas duas funções que o Espiritismo vem resgatar, promovendo essa união, essa reaproximação entre ciência, filosofia e religião. Mais adiante, Sócrates e mais tarde Platão continuaram na Ática a obra de Pitágoras. Sócrates não quis jamais fazer-se iniciar, porque preferia a liberdade de ensinar a toda gente as verdades que a sua razão havia lhe feito descobrir. Depois da morte deste, Platão transportou-se ao Egito e ali foi admitido nos mistérios. Voltando a conferenciar com os pitagóricos, fundou então a sua academia, mas a sua qualidade de iniciado não mais lhe permitia falar livremente e nas suas obras a grande doutrina parece um tanto velada. Não obstante isso, encontra-se no Fedor e no Banquete a teoria das emigrações da alma e as suas reencarnações, assim como a das relações entre os vivos e os mortos. Emmanuel, inclusive, vai falar da grande figura de Sócrates dos seus ensinamentos, vai falar que os seus discípulos, os seus três discípulos, não conseguiram muito bem captar, digamos assim, a sua mensagem como um todo. Os seus três discípulos mais conhecidos, Antístenes, Xenofonte e Platão, destes, o que melhor captou um pouco foi Platão, mas mesmo Platão, dirá Emmanuel, se equivocou em alguns pontos. Além do que, ainda manteve-se um pouco aferrada essa questão dos iniciados e tudo mais, velando um pouco o ensinamento. mas conseguiu transmitir adiante muita coisa através dos seus escritos que depois passaria para Aristóteles, o seu bastão. Aristóteles também teve um papel primordial na construção do pensamento da filosofia ocidental e do próprio cristianismo. Então, esses três, nessa sequência, Sócrates, Platão e Aristóteles, deixaram um legado muito precioso, mas realmente Sócrates destaca-se em relação a todos os outros grandes pensadores dessa época. Mais adiante, ele diz assim, essas crenças dos filósofos gregos tinham penetrado no mundo romano. Então, ele já prepara aqui, Denis, a própria transição da Grécia para o Império Romano. O Império Romano que realmente bebeu muito, muito mesmo das fontes da Grécia, do pensamento grego, da filosofia grega, da mitologia grega, foi bastante influenciado. Então, a gente tem uma grande influência dos pensadores gregos, depois, nos grandes pensadores romanos, nos grandes artistas, historiadores e filósofos romanos, dentre eles, Cícero, Ovidio, que ele vai citar aqui, Virgílio e todos mais. Todos os grandes autores latinos dizem que genes familiares assistem e inspiram os homens de talento. Então, essa influência desse conhecimento sobre os daimons gregos, a interação com o mundo espiritual, também fez parte do espírito ou dos escritos do povo romano. E aí tem uma última parte desse capítulo 4, em que Denis vai fazer um retrospecto novamente da doutrina secreta, dizendo assim, em resumo, a doutrina secreta, mãe das religiões e das filosofias, reveste aparências diversas no correr das idades, mas sua base permanece imutável em toda parte. Nascida simultaneamente na Índia e no Egito, as duas primeiras que falamos, passa daí para o ocidente com a onda das migrações. Encontramos-la em todos os países ocupados pelos celtas. que será o próximo estudo, o próximo capítulo. Oculta na Grécia pelos mistérios, ela se revela no ensino de mestres tais como os Pitágoras e Platão. Poderíamos acrescentar aqui Sócrates, né? Debaixo de formas cheias de sedução e poesia. Os mitos pagãos são como que um véu de ouro que esconde em suas dobras as linhas puras da sabedoria délfica. Então, a própria mitologia grega é repleta de ensinamentos profundos para além do véu daquelas histórias, daquelas poesias e tudo mais. A escola de Alexandria recolhe os seus princípios e infunde-os no sangue jovem e pitoso do cristianismo. Então, sobretudo ali em Alexandria, a gente já vai ter essa fusão do pensamento helênico com o cristianismo, que vai produzir depois muitos filósofos, um pensamento filosófico todo especial e muito importante. E aí ele vem falando, então, já no último parágrafo, há aí como que uma grande corrente espiritual que se desenrola misteriosamente nas profundezas da história e parece sair desse mundo invisível que nos domina, nos envolve e onde vivem e atuam ainda os grandes espíritos que têm servido de guias à humanidade e que jamais cessaram de com ela comunicar-se. Então, é como se essa doutrina fosse uma grande corrente que corre oculta, mas que vez por outra nas civilizações se revela a partir do trabalho desses grandes condutores da humanidade que do mundo espiritual nos orientam e nos conduzem aos destinos. A Grécia foi mais um exemplo de uma manifestação dessa doutrina secreta, agora, começando, enfim, a se tornar mais acessível, mais aberta, através também dos canais da arte, da filosofia, da poesia e da beleza. Então, mais ou menos, é esse o espírito grego sobre o qual gostaríamos de falar, convidando-os já para o próximo estudo que faremos, agora entrando nos celtos, os druidas, buscando refletir até um pouco sobre as próprias bases, as raízes do Espiritismo. Então, ficamos por aqui hoje, agradecendo vocês mais uma vez pelas contribuições, por estarem acompanhando, compartilhando, e sigamos adiante no estudo. Que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Obrigado.